Fala gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Jairo Vink. Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 5 mil inscritos até o final do ano. Tá chegando, falta pouquinho e a gente conta com o teu apoio. Bom, vamos projetar esse jogo, né, cara? Esse jogo aí em Internacional Atlético Mineiro, entre dois jogos muito importantes de Libertadores. A gente tem um jogo dificílimo contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, que o Inter já tem que acender um sinal de alerta. O Internacional tem que ganhar, tem que vencer, precisa vencer pra continuar ali na briga pelo G4. Acho que a briga do Inter hoje não é nem mais questão de título, mas sim uma vaga pra Libertadores, que é o que a gente precisa, né? Até pensando em premiação, esse tipo de coisa. Então, é uma partida muito importante sim, entre duas muito importantes, né? O Inter que deve ir com força máxima, deve ir com seu time titular com alguns desfalques, né? Lembrando que o Moledo tá suspenso, não joga, é expulso no último jogo do Internacional. E o lateral também, Moisés, é desfalque pro Inter. O Edenilson também é desfalque, né? Apesar de ter testado negativo pro bichinho lá, ele tem que cumprir os dias do protocolo da CBF. Então, ele também não tá à disposição pra esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é um desfalque bem relevante e importante. Já faz tempo que a gente não tem o Edenilson no time, e o time vem sentindo a falta dele, né? Claro que o time já não vinha bem, mas não ter o Edenilson, que é um cara que, apesar de sumir em alguns momentos e não aparecer em alguns jogos, a gente sabe que é um cara que tem uma qualidade técnica pra fazer o diferente, né? E o Atlético Mineiro que vai ter muita gente voltando, né? Será que é de nove jogadores voltam do bichinho, né? Eles tinham pego, estavam afastados dos últimos jogos, estão voltando pra esse jogo contra o Internacional. Entre eles, o lateral direito, o Guga, o Hever, o zagueiro. No meio campo, a gente tem o Alan, o próprio Jair, né? Jogadores muito importantes que compõem esse time do Atlético e fazem o time jogar. Não vinham jogando e estão de volta pra esse jogo contra o Internacional, o que nos resta saber é em que condições eles vão voltar, né? Talvez seja um ponto positivo pro Internacional, eles que estão em alguns jogos sem jogar. Também tem o Guilherme Arana voltando ao time do Atlético Mineiro, depois de cumprir a suspensão. Então, o time que se reforça. O próprio Jorge Sampaoli não vinha treinando o time na beira do gramado por conta do bichinho. Acabou testando positivo e vinha afastado, né? Da beira do campo. Então, vem alguns reforços, né? É um novo Atlético Mineiro, vem um Atlético Mineiro diferente dos últimos jogos, mais forte. Mas também a gente tem que saber até que ponto os jogadores não estão sem ritmo, né? Depois de um tempo parado. Um grande desfalque que vai ter o Atlético Mineiro é o Savarino, né? Suspenso, terceiro cartão amarelo. Não joga contra o Internacional. Um dos pontos do ataque do time do Jorge Sampaoli. De muita velocidade. Quem põe muita intensidade é o ataque. E vai ser desfalque pra partida contra o Inter. Bom, a verdade é que o Inter vem, talvez, a melhor partida no comando do Abel Braga. Claro que era o Leomira, a vida do gramado, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Talvez esteja vindo da melhor partida feita no comando do Abel. A partida contra o Boca. Que apesar da derrota de 1x0, o time em alguns momentos do jogo demonstrou algo interessante. Não jogou tão mal. Jogou bem. Mudou a formação. O time vinha jogando num 4x2, 3x1. E aí mudou. Agora jogando num 4x1, 3x2. Algo mais parecido com a formação que jogava o Eduardo Cudê. Com dois atacantes. Que é uma das coisas que a gente questionava e pedia. E avisava, né? O Abelão. Pô, Abelão. Uma das únicas coisas que funcionou no Inter no ano foram esses dois atacantes. E o Galhardo precisa de alguém próximo dele. Deu pra ver no jogo contra o Fluminense. Quando algo bom naquele jogo contra o Fluminense sai, quando o Maurício se aproxima do Galhardo, os dois criam uma combinação de jogada. Então, o Leomir junto com o Abel reveram isso. E a formação contra o Boca mudou. O time melhorou um pouco. É verdade que ainda tinha aqueles dois primeiros volantes que eu espero que não se repita, né? Agora no domingo. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. A gente vem um pouco melhor do que a gente vinha vindo, né? Com um time que jogou melhor, fez a sua melhor partida contra o Boca Juniors e que precisa muito da vitória. E contra um time que vai ter muita gente voltando, mas é aquilo, muita gente voltando de parado. Então pode ser algo positivo pro Internacional nessa partida. Então vamos pras prováveis escalações dos dois times? Bom, vamos começar pelo Internacional. Bom, o provável Internacional que tem Marcelo Lomba, Rodinei ou Heitor na lateral direita, ainda não sabe quem vai jogar, né? O Rodinei voltando, não sabe a preferência e quem o Leomir junto com o Abel Braga vão optar pro jogo. Na zaga, Zé Gabriel e Victor Cuesta. Moleto suspenso, Zé Gabriel pela direita e o Cuesta pela esquerda. Tudo normal, como eles vinham jogando. E na lateral esquerda, o Wendel. Abrindo meu campo, o Rodrigo Lindoso. Aí deve ser uma das principais preservações do Inter, né? O Rodrigo Dourado, que voltou há pouco, né, gente? É bom lembrar, voltou há pouco aos gramados e vinha tendo uma sequência muito grande. É verdade que no último jogo ele acabou não jogando, mas mesmo assim, pra ele, é um ritmo muito grande de jogos e acho que uma preservação até que faz sentido. Na frente do Rodrigo Lindoso, aquela linha de três, né? Com o Patrick pela esquerda, o Maurício pela direita e o Nonato centralizado à frente do Lindoso. Na frente, Yuri Alberto e Marcos Guilherme. É um time com bastante preservação. É um time basicamente reserva. Mas é um time que, cara, é um time interessante. Aquela linha de três, principalmente, com o Patrick, Nonato e Maurício, minha interessante. O Yuri Alberto na frente e o Marcos Guilherme, né? Voltando ao time, depois de uma gelareira aí, também vem fazendo péssimos jogos há muito tempo. E o provável é o Atlético Mineiro, né? Com algumas voltas de alguns jogadores importantes, recuperados do bichinho. No gol do Atlético Mineiro, a gente vai ter o Everson. Na zaga ali, nessa linha de quatro, né? Na lateral direita vai jogar o Guga. No miolo de zaga, Hever e Rabelo. E na esquerda, o Arana, né? Voltando de suspensão. O meio campo deve ter o Alain, Jair e o Zaracho. E na frente, os três atacantes, naquele 4-3-3 do São Paolo, né? Com Vargas, Keno e Sacha. É um ótimo time. É um grande time. O Inter vai ter muitas dificuldades. Mas, claro que com diversas peças importantes voltando, né? De um tempo parado. E esse é o ponto positivo pro jogo em relação ao internacional, né? Bom, gurizada, então é isso daí. Essa é a projeção que eu faço. Queria, mais uma vez, lembrar vocês de inscrever aqui no canal. Deixar seu like. E também queria convidar vocês pra conhecer o meu canal. O Intertalk. Lá a gente tem diversos vídeos. É pós-jogo. É o Intertalk News, trazendo notícias de opiniões. E até outras coisas que vêm surgindo. Eu tenho bastante ideia pra fazer. Tem coisa boa vindo por aí. Então, se puder se inscrever no canal lá. Deixar seu like também nos vídeos. Que eu chegando a mil inscritos. Vou estar doando uma camisa oficial do Inter Nacional no canal. Pra todos os inscritos, tá bom? Um beijão pra vocês. Até a próxima. E uma boa sorte pro Inter nesse jogo. Tamo junto.